Salve, salveu pessoal que tá assistindo o canal do LionBR aí, mano, já vai deixando aquele likezão aí, aquele se inscreva-se, é nóis meus lindos, um beijo pra vocês aí, mano, LionBR, melhor canal de clipes. O microfone, gente, toda vez eu derrubo essa merda, mano, vamos ter lá o Vitinho também, vamos ter lá todo mundo, zóio sete tela, velho, foda-se, o zóio sete tela. Ah lá, o Paulinho, ah lá, ele tá no CDA. É isso, gente. Ah lá, ele aqui. Ele voltou com o mesmo personagem, que da hora. Acabou. Paulo Plínio nunca morre. Paulo Plínio refugia da cita, da situação. Eu tomei o tiro, eu tomei o tiro.